Música Superior Tribunal de Justiça decide que filhos nascidos no Brasil não garantem a permanência de pais estrangeiros no Brasil. O entendimento é da primeira sessão do STJ ao analisar abescorpos de um estrangeiro expulso do país após condenação por tráfico de drogas. De acordo com o processo, após cumprir a pena, o estrangeiro natural da República de Camarões foi submetido ao processo administrativo de expulsão que resultou na decisão de expulsá-lo. No pedido de abescorpos ao STJ, a defesa tentou evitar a medida alegando que o homem tem uma filha no Brasil que depende financeiramente dele. Ao analisar o caso, o relator, ministro Og Fernandes, entendeu que a documentação apresentada não comprova a existência de convivência entre o homem e a filha e nem mesmo a dependência econômica. O magistrado levou em consideração ainda o depoimento prestado pelo estrangeiro à Polícia Federal, no qual ele declara que não vê a filha desde 2012 e que também não a ajudava financeiramente. Por isso, negou o pedido do homem para continuar no Brasil. A primeira sessão, por unanimidade, acompanhou o relator. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti